Mãe! Hum, Kika! Que foi, mamãe? Olha a onda! Ué, mas... De onde vem a onda? De trás de você, Kika! Hum, ninguém entendeu as minhas coisas. Pegou! Eu entendo, Kika! Aê, ó! Vamos até a superfície que eu explico essa onda. Ufa, que ondão! É, Kika! A maioria das ondas é formada pelos ventos. A força do vento bate na água que começa a balançar e fazer uma ondulação. Aí, o vento começa a empurrar esta ondulação que vai ficando mais alta, mais comprida e mais rápida. Pronto! Está nascendo uma onda maneira. Aê, ó! Mas para isso acontecer, o vento tem que soprar por um certo tempo e numa distância grande, que a gente chama de pista. Pista? A gente chama de pista o caminho das ondas. Sabe por que as ondas de uma lagoa não conseguem ficar grandes como as ondas do mar? Por falta de espaço para formar a tal pista. Mas como a gente está no mar e o vento está de lascar, a Kika vai surfar! Então, você tem que ficar na área de arrebentação, morô? Arrebentação? Arrebentação é o nome que a galera dá para o lugar onde as ondas se quebram. Em geral, a arrebentação fica perto da praia, onde a galera fica remando na prancha esperando uma onda maneira. E por que as ondas quebram? A onda vai crescendo, vai engordando e conforme ela se aproxima da praia, o mar vai ficando mais raso e a onda mais alta! Até que ela perde o equilíbrio e arrebenta! Eu também estou arrebentando, peixe! Você está na crista da onda, Kika! Eu vi a crista? Crista é o ponto mais alto da onda, Kika! E quando essa onda vai acabar, peixe? Quando ela chegar bem perto da praia e chegar na areia, Kika! Valeu, peixe! Até mais, Kika! Que onda é essa agora, hein, Kika? Real mar não está para peixe não, viu? Oh, mãezinha, eu estava na arrebentação e peguei uma tremenda onda que o vento formou e depois empurrou e depois se quebrou. E sua filhinha surfista entrou numa pista, ficou bem na crista e arrebentou, entendeu? Entendi, Kika! Mas de onde vem tanta malandragem, hein? Se eu contar, você não vai acreditar! Hum, um tchauzinho maneiro e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL